Olá, tudo bem? Meu nome é Luana, sou educadora do Museu do Amigo Nordeste e vou fazer duas perguntas. Primeiro, você já ouviu falar de visitas da escola ao museu? Segundo, você já ouviu falar de visitas do museu na escola? Para pelo menos uma dessas perguntas, eu acho que a resposta foi sim. Nós, do Educativo do Museu do Amigo Nordeste e Engenho Maçangana, estamos lançando um projeto que se chama Museu Vai à Escola. E o intuito dele é justamente isso, que a gente do Museu e Engenho visite o espaço da escola. No momento, por causa do distanciamento social, isso só vai poder acontecer em meios digitais, mas a gente pretende ir presencialmente depois que a pandemia passar. Nesse projeto, a gente vai desenvolver várias mediações temáticas. Então, se você tiver interesse em saber sobre essas mediações, você pode olhar a nossa programação da Primavera dos Museus, que vai ser publicada nas redes sociais da Fundação Joaquim Nabuco, o Museu do Amigo Nordeste e o Engenho Maçangana, ou até mesmo telefonar para os nossos números. No caso do Museu do Amigo Nordeste, é o 3073-6331 e do Engenho é o 3527-4025. No caso do Museu do Amigo Nordeste, é o 1586-4025. Legenda por Sônia Ruberti